Bem-vindos a mais uma festa popular, desta vez, imaginei onde, nos Santos à Campo Lido. Mas desta vez, com o Toy, venham connosco. E o que é que esperas da plateia esta noite? O mesmo que sempre, muita, muita, muita euforia, muita energia e acima de tudo, muito carinho que as pessoas têm por mim, que eu tenho por elas, porque eu respeito muito o público, muito. Não sei se vou resistir, o desejo não vou reprimir. Se quer dançar! Vem ver o Toy! Não lhe vi ver você! Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. Congelador e vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador. Olá, boa noite. Sensual? É tão sensual! The music is like. Põe a cerveja no congelador. Põe a cerveja no congelador. Põe a cerveja no... O quê? Sensual! Ah, o Toy! Põe a cerveja no congelador. Sensual! É tão sensual! É tão sensual! Quem é que vieram ver hoje? O Toy! Hoje vai ser toda a noite ou não? Talvez, acho que sim, nesse ritmo vai. Ah, posição que não sei! E hoje vai ser toda a noite? Toda a noite! Vou beijar, vou dançar. Doito! Meia-noite! Então, até que horas? Meia-noite! Falou! Toy, normalmente, põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. E você o que é que faz? Não, eu vou fazer amor também. Ah, claro! Também. Vou vender portugues e depois vão fazer o amor. Não sou capaz. Ai, nós também. Vai fazer com ela. Primeiro faço amor e depois é igual ao congelador. Muito bem! Desculpem, malta. O Toy, normalmente, mete a cerveja no congelador e faz amor. E vocês? Nós é só água. É para ser um inspirado. We don't speak up. Não põe a cerveja no congelador. Only English. Não faz amor. Normalmente o Toy mete a cerveja no congelador e faz amor. E vocês? Também. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. Ai, ai, ai. Sim, a cerveja no congelador. Então e qual vai ser o melhor passo de dança de hoje? Se calhar é este. É o verão, é o calor, é a paz. Porque eu não serei para ti nenhum herói e a Maria não está a entrevistar o Toy. Aqui estamos nós em Campo Lido esta noite. Sim, senhor. E já tinha dito que o top dos sentimentos é o amor. E vou a beijar, vou a dançar. Eu não sei português. Eu não sei falar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.